Fala galera que come pão com mortadela, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo da alegria. Hoje a gente veio passar o último dia do ano aqui em Tóquio, né, em cidades aproximadas de Tóquio. Então eu vou mostrar algumas imagens pra vocês, né, que eu fiz, tá bom? Acompanhe aí e deixe já o seu like. As ruas são todas enfeitadas. Eles andam de bicicleta no meio da rua. Montam barracas assim, ó. Essas barracas são pra vender alimento, né? E aí E aí E aí E aí E aí Estacionamentos são todos eletrônicos, você para e ele começa a contabilizar os minutos, horas e depois você coloca Sampiacoen aqui e é cobrado. Isso é muito bom! Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 É um braço O que é isso? Comissão policiais A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bye, bye!